O nome do jogador de futebol, Neymar Júnior, voltou a ser um dos assuntos mais falados nas redes sociais, após surgir boatos de que ele teria levado um fora de uma atriz global durante uma festa que realizou em sua mansão em Mangaratiba no final de semana. Segundo a colonista Fábio Oliveira, do Metrópolis, o atacante teria dado em cima da atriz e influenciadora digital Natália Moraes, conhecida por seus trabalhos nas séries Arcanjo Renegado e Veronika, ambas produções da Globoplay. Ela foi convidada para a festa, mas, ao contrário de outras mulheres que estavam no local, não deu a mínima para o jogador. Ainda segundo a jornalista, o atacante teria reclamado da postura da artista. E você, o que pensa sobre isso? Deixa aí seu comentário. Deixa aí Ainda Ainda